Começamos o programa de hoje com uma notícia importante e motivo também para redobrar a atenção. A Caixa Econômica Federal lançou um alerta sobre golpes aplicados contra beneficiários do programa Bolsa Família. O crime acontece via redes sociais com links enviados por SMS ou por WhatsApp. Olha só. O alerta emitido pelo Caixa Tem vem no intuito de chamar a atenção do público beneficiado para que entenda as formas de comunicação do governo federal. E com isso, não caem em golpes. Um dos meios utilizados que mais tem atraído vítimas são links falsos enviados por meio de SMS. Hoje, nós temos aí informações onde vários beneficiários do programa Bolsa Família, do Estado todo e também do Brasil estão recebendo mensagens via SMS ou via WhatsApp ou redes sociais prometendo ganhos superiores, prometendo também o saque de benefícios como auxílio gás, também o desbloqueio de Bolsa Família, o atendimento rápido também para atualização do Cadastro Único via online, que na verdade não se trata de informações falsas e de promessas que não poderão ser cumpridas. Hoje, inclusive, o próprio MDS emitiu um alerta para todos os beneficiários e também técnicos municipais de que essas informações não conferem com a verdade e que o posto de cadastramento, o CRAES e a Prefeitura Municipal é o órgão realmente que vai ter as condições de dar as informações mais corretas ao beneficiário. Então, a gente aqui reforça esse alerta para que qualquer pessoa que receber com uma mensagem que venha prometer o auxílio gás, um benefício ou o desbloqueio de um eventual benefício ou solicitando, inclusive, a atualização, que não clique nesses links e que procure o CRAES, que é o centro de referência da assistência social mais próximo de sua casa. Para que sejam evitados os golpes, alguns cuidados. Não forneça senhas ou outros dados de acesso em outros sites ou aplicativos. Não compartilhe link de aplicativos da Caixa. Desconfie de informações suspeitas. E uma informação importante, a Caixa jamais pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página, sendo a assinatura digitada somente por meio da imagem do teclado virtual.